Ok, Aldemiro, doutor Aldemiro, magistrado em Manaus, vamos aqui esclarecer o seguinte ponto, hora extra e trabalho remoto, há um projeto agora, tramita no Senado, a respeito desse assunto, vamos aqui, três questões, o trabalho remoto é prestado fora do estabelecimento da empresa, como será possível o controle de horas extras, Aldemiro? Na realidade, qualquer forma que seja possível o controle é válida, por exemplo, existem alguns empregados que trabalham fazendo atendimento online para empresas que vendem pela internet, esse atendimento online, que é um caso típico de trabalho remoto, a empresa tem um relatório que marca hora a hora, minuto a minuto, inclusive toda a conversa, o bate-papo que ele mantém com o cliente, então a empresa sabe com precisão, quando ele está trabalhando, houve um caso inclusive, que chegou ao TST, que o empregado, ele se fez por mais de cinco minutos, para ir ao banheiro, qualquer coisa, a empresa telefonava para lá e chamava atenção, por que ele não estava trabalhando, ou seja, na realidade, ainda que fora da empresa, a tecnologia hoje permite com precisão o controle da jornada de trabalho. É extraordinário, isso é uma questão de segurança, porque seguramente muitos empregadores têm medo de fazer o trabalho remoto, porque ele tem medo de que seja enganado. Atualmente, outra questão, não existe esse direito ao recebimento de horas extras para os empregados que trabalham fora da empresa? E na atualidade, Aldemiro, como está funcionando hoje? Na verdade, existe sim, porque, veja só, esse trabalho remoto, que normalmente é feito a partir da casa do empregado, ele se enquadra no gênero maior chamado trabalho fora do estabelecimento. E a CLT, no artigo 62, ela diz o seguinte, não terá direito a horas extras aquele empregado que trabalhar fora do estabelecimento e que não for possível o seu controle. Logo, contrário do censo, se for possível o controle, haverá horas extras. Por exemplo, vamos supor, até mesmo um motorista de caminhão que está na estrada, mas a empresa mantém alojamentos que o motorista tem que chegar lá até determinada hora. Ela não tem como controlar se ele está trabalhando, se ele chegou atrasado é porque ele parou em algum lugar, ou diminuiu a velocidade, enfim, há várias formas de controle. Então, o fato é, mesmo hoje, o empregado que trabalha fora da empresa, em havendo controle, há horas extras. E se me permite, o melhor exemplo é o do motorista de ônibus urbano, transporte coletivo urbano. Ele trabalha fora da empresa, na rua, mas a cada rota que ele faz, o fiscal de linha anota que horas aquela rota sai, que horas ela chega. Ou seja, ele, na verdade, a cada 50 minutos, tem alguém anotando o horário dele. Ele é muito controlado, apesar de estar na rua. Não há porquê de não ver. Olha, ele tem expressão. Não, muito bem, muito bem. E outra coisa, o que muda, então, com essa nova lei, se ela for aprovada pelo Senado e pela Câmara e for estacionada pela Presidenta, caso venha a ser aprovada, o que é que mudaria na lei, frente ao que hoje já está vigorando, Aldemiro? Perfeito. Aqui, como nós estamos no Brasil, nós temos que responder de duas formas, a forma jurídica e a forma prática. Juridicamente, sinceramente, não muda absolutamente nada, porque já existe essa previsão. Pouco importa se o empregado trabalha no estabelecimento da empresa ou se ele trabalha na casa dele ou na rua, pouco importa. Se é possível controlar a jornada, a Constituição já manda que lhe sejam pagas horasistas. Agora, esse é um aspecto. Por outro lado, nós temos um aspecto prático, que você sabe tão bem quanto eu, que o nosso jurista brasileiro, ele quer alguma coisa escrita, ele não costuma seguir princípios, ele quer que esteja preto no branco dizendo, olha, mesmo no remoto, cabe horasistas. Nesse aspecto, na segurança jurídica maior que vai conseguir, talvez até a lei seja aceitável. Mas, eu repito, com toda sinceridade, numa interpretação jurídica adequada, essa lei nova, no meu ver, é completamente desde a safária. Muito bem. Ótimo, então, Aldemiro. Agradecemos a sua intervenção. Até breve. Até mais. Até mais. Até mais. Agradeço.